As concessionárias do Paraná fecharam 2015 com queda nas vendas de carros novos. Por isso, o momento é de atrair o consumidor com descontos e benefícios na hora da compra. Esta concessionária fechou 2015 com queda de 27% nas vendas de carros novos em relação a 2014. Números do Departamento de Trânsito confirmam a recessão e indicam que, na média, a queda foi ainda maior. Enquanto em 2014 foram emplacados mais de 350 mil veículos novos, em 2015 foram 224 mil no Paraná. Londrina acompanha a queda de 22.800 primeiros emplacamentos em 2014 para 13.800 no ano passado. Mas para quem precisa reverter a situação, a palavra é o otimismo. Expectativa boa para 2016. Para tentar atrair aqueles clientes que não vieram em 2015, as concessionárias começaram em 2016 oferecendo vantagens, como financiamentos sem juros e seguro, caso o comprador fique desempregado. Caso venha uma demissão voluntária, você pega e garante três meses, você solicita três meses, a nossa marca paga para você. Com menos dinheiro no bolso, muitos consumidores optaram pelos carros seminovos. Mas, de modo geral, o mercado está desaquecido. Para tentar estimular as vendas, até mesmo os despachantes estão oferecendo descontos nos honorários. Nós estamos reduzindo em até 40% para incentivar os consumidores a adquirir veículos novos e a reaquecer o mercado.